A rede estadual de ensino pede aos pais e responsáveis que realizaram o cadastro escolar 2023 dos filhos pelo site que devem procurar a escola para onde o aluno foi designado para confirmar a matrícula. O prazo foi aberto na semana passada e segue até o dia 13 de janeiro. Mas atenção, esse procedimento não vale no caso de renovação de matrícula. O subsecretário de Articulação Educacional, Gustavo Pedroso, ele tem detalhes sobre esse fato, vai falar pra gente. A confirmação de matrícula vai ser de forma presencial na secretaria de cada unidade de ensino para a qual o estudante foi direcionado pelo SUSEM, o Sistema Único de Cadastro e Encaminhamento de Matrícula. Para conferir à escola que o estudante foi encaminhado, o pai, o responsável ou o próprio estudante, quando maior de idade, pode conferir o encaminhamento no site cadastroescolar.educacão.mg.gov.br. Para efetivar a matrícula, é importante que as famílias e o aluno também, quando maior de idade, tenham atenção aos documentos obrigatórios. É importante também que eles confiram todos esses documentos na Resolução 4775 de 2022, publicada pela Secretaria de Estado de Educação. Assim, o estudante vai conseguir comprovar os dados e, de fato, confirmar a matrícula presencialmente na escola. Vale ressaltar também que, na rede municipal de ensino, é importante que o pai ou o responsável observe o calendário estipulado por cada Secretaria Municipal de Educação. Para quem perdeu o prazo do Cadastro Escolar 2023, a gente informa que a Secretaria de Estado de Educação vai ofertar um período de vagas remanescentes a partir do dia 24 de janeiro de 2023. As inscrições também vão ser realizadas pelo Sistema Único de Cadastro e Encaminhamento de Matrícula no endereço eletrônico cadastroescolar.educacão.mg.gov.br. E aí, o período de vagas remanescentes vai até o dia 10 de fevereiro de 2023. As famílias que não têm acesso podem procurar também as unidades de ensino para realizar as inscrições das vagas remanescentes no período estipulado pela Secretaria. É só acompanhar no site direitinho, ficar por dentro para não perder a oportunidade.